O teu sorriso sorriu em mim Na minha lágrima te chorou Um breve destino nos encontrou A avançar-nos só tu e eu Mas tão seguido em nós ficou Que nos sorriu por nós chorou O amor não sabe de ti e de mim Não tem princípio e não terá fim O amor não sabe de ti e de mim Minim ben sabe de mim Minim ben sabe de mim Minim ben sabe de mim Não tem princípio e não terá fim Não tem princípio e não terá fim Minim ben sabe de mim 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 Obrigado.